Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Obrigado.